Nossa Cantoria Nossa teimosia, nossa louvação Nosso fogo, nossa magia, outra escuridão Somos a aruera, madeira dura de se cortar Mesmo depois de mortela frota, só pra desafiar Nossa Cantoria Nossa Cantoria Nosso coração Nosso fogo, nossa folia contra a solidão Nossa teimosia, nossa louvação Nosso fogo, nossa magia contra a escuridão Somos a correnteza que começa num gotejar Mesmo que se represse, ela segue e vai transportar o mar Nossa Cantoria Nossa Cantoria Nossa Cantoria Nosso coração Nosso fogo, nossa folia contra a solidão Nossa peimosia, nossa louvação Nosso fogo, nossa magia contra a escuridão Nossa Cantoria 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 Obrigado.